Bem-vindo ao seu primeiro dia na sua nova visitante carreira. Você deve ter encontrado esse trabalho lendo nossos planfletos e jornais, ou se alguém te desafiou a vir aqui. Então seja bem-vindo! Eu sou o modelo 5 do Handmaids Robótica e Unidade Reparadora do Sistema, mas pode me chamar de Hand Unit. Insira seu nome no nosso teclado Keypad. Você não poderá mudá-lo, então por favor, seja a cuida disso. Parece que ocorreu um erro no nosso teclado digital. Vi que você digitou alguma coisa, então colocaremos automaticamente pra você. Obrigado por escolher. Ovos Benedito. Ovos Benedito. Você pode abrir a porta do elevador usando o cilindro, vermelho e óbvio o botão. Permita-me acabar com o silêncio conversando com você. Devido ao grande sucesso e ainda mais ao fechamento da grandiosa Fred Fazbear's Pizza, estava óbvio que o palco estava livre para outro entretenimento de tal nível. Diferente dos locais antigos, nossos robôs são usados em festas privadas durante o dia. E o seu trabalho é deixar esses robôs em bom estado até amanhã seguinte. Você está na sala de controle módulos. Na verdade, isso é uma barreira entre duas salas de show principais. A sua esquerda virá o auditório da Ballora. Ela encoraja as crianças a emagrecer e comer pizza ao mesmo tempo. Vamos lá, ligue a luz para descobrir o que Ballora está fazendo. Oh oh, parece que Ballora não está afim de dançar. Vamos dar a ela uma motivação. Aperte no botão abaixo para dar um choque controlado nela. Vamos ligar a luz agora. Excelente. Ballora parece estar voltada ao normal. E ela está prontíssima para o show amanhã. Agora, olhe a janela ao outro lado. Esse é o auditório da Funtime, onde a Funtime Fox ensina as crianças a brincar e compartilhar. Ligue a luz. Vamos descobrir o que Funtime Fox está fazendo. Ah, parece que a Funtime Fox não está aqui. Ela deve ter ido dar uma caminhada. Vamos fazer ela voltar usando um choque controlado nela. Vamos lá, agora tente outro choque. Parece que Funtime Fox está perfeita para o show amanhã. Bom trabalho. A sua frente é outro duto de ventilação. Entre por ele e você vai passar por o auditório do Circus Gallery. Do outro lado do vidro tem o auditório da Circus Gallery. Vamos ligar a luz para ver o que Baby está fazendo. Essa aqui tem poucas luzes em volta dela. Hum, a gente conserta isso depois. Vamos convencer a Baby a vir aqui com um choque. Ok, agora tente outro choque. Ok, agora tente outro choque. Ok, agora tente outro choque. Muito bem, Circus Baby. Sabíamos que podíamos contar com você. Isso concluiu essa primeira noite. Não queremos mostrar tudo hoje, senão você não ia mais voltar. Por favor, saia pela luta atrás de você. Te vejo amanhã. Tchau. 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 Obrigado.